Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje galera já começamos o vídeo aqui com a nossa combosa branca de neve aqui no sítio Porque hoje vai ter upgrade nela, hein? Nossa, vamos trocar os pneus dela galera, os dois pneus traseiros que não tá muito bom, né Gustavo? É isso aí né Júlia, bora hoje rolezão de Kombi, faz tempo que ela não saiu da garagem, né Júlia? Fazia tempo, hoje em dia é bem chuvoso aqui galera, ó, trigo tudo nascendo aí ó, e a branca de neve na rodagem, então vamos que vamos galera Olha como é que tá os pneus traseiros dela, tá bem ruizinho, os da frente tá bom, então bora trocar esses pneus traseiros, hein? Vamos lá, deixa eu entrar aqui dentro dela, branca de neve, ó, chique, essa é ajeitada, hein Gustavo? Um bom fazer, né Júlia? É, então vamos que vamos! Aí galera, então tamo na estrada aqui, ó, e ó o barrão, hein gente, choveu aqui, ó Nossa, a branca de neve, ó, vai cortando, hein? Ihuuu! Vamos que vamos, hein pessoal? Bora pra cidade, hein? Ihuuu! Frio! Frio! Ó, galera, ó o frango! É, nós sai do sítio e os frangos nos perseguem, né Júlia? Verdade, Gú! Ah, galera, agora a gente voltou aqui na funilaria, que as rodas de Chebet ficaram prontas, hein? Então, ele pintou tudo, né, Gustavo? Já estamos de combose aqui, né? É, já viemos aqui com a Kombi Branca de Neve para carregar as rodas. Aí, ele pintou também o bocal do tanque lá. Aí, como é que ficou, gente? Então, bora carregar aqui na Kombi, né, Gô? Aí, ó, como é que elas ficaram, hein? Então, é isso aí. Então, nós vamos comprar os quatro pneuzinhos novos, né? Os cinco, né? Porque é cinco rodas. Já carregou, ó, uma, duas, três... É quatro ou é cinco rodas? Cinco rodas. Cinco, né, Gô? Então, estamos carregando aqui na Kombi, gente? Aí, ó. O que vocês acharam, hein? Ah, vocês acharam que o Chevette não ia ter as rodinhas original? Ah, não, essas rodinhas vai ficar chique lá, hein, Gustavo? Nossa. Então, vamos lá, pessoal. Acabou de chegar aqui, ó, na Gonçalves, pneus e quem é por caramba. Agora, a gente vai dar uma olhada nos modelinhos de pneu que tem ali, né, Gustavo? É lá que tem várias marcas, aí a gente vai escolher, né, Gil? Tem muito parecidos ali com os desenhos que a gente tem. Olha lá, a moto da Kombi. Deixa eu mostrar aqui, ó, o desenho. Esse daqui, ó, qual que é a medida deles mesmo, mano? É uma medida diferente de Kombi, que ele é oito lonas, né, Gil? Ah, sei. Aqui, ó, 185R14C, ó. Daí tem 102 barra 100R, olha lá, pra você ver. Aham. Aí, pessoal. Então, é uma medida diferente, mas esse daqui tá bom. Esse aqui, o de lá, ainda dá pra rodar bastante. Aí, ó, o da frente tá bom, hein, galera? Olha o lado de lá, pessoal, viu? Olha só o lado de lá, ó. Olha aí, pessoal. Aí, ó. Esse tá mais aradão, de repente. Esse tá mais bom. Tem borracha mesmo, ó. É. Tem pneus de trás ali, acho que por ser na atração, não sei porquê, Gil. Olha, Gustavo, eu tô achando que esses pneus de trás tá ruim, porque foi no dia que a Kombi atolou na areia, hein, Gustavo? Mas patinou demais, será? Patinou demais ali, comeu todos os pneus, hein? O que vocês acham, galera? Aí, ó. Essa Kombi tem história já, hein, Gustavo? Também, né? Foi enfiar ela no meio da areia lá, né? Já tem um ciúdo pra fazer outra viagem com a Kombi, né? Olha aí. Vamos lá. Com vós, eu tô na área. Vamos lá ver uns modelinhos dos pneus que tem, pessoal. Acompanha aí, vamos lá. Aí, pessoal, tamo aqui com o nosso amigo Alexandre, aqui, ó. Só olhando uns modelos de pneu. Então, ó, tem esses dois modelos que a gente tava vendo, né, Gustavo? Tem, tem duas marcas aqui, né, Gil? Então, ó lá, pessoal. Esse desenho é mais parecido que tá lá, parece um pneuzão melhor aí, hein, Gustavo? É, a gente tava olhando ali, ó. Acho que a gente vai escolher esse, galera. Vamos ver aí. Ó, ó lá. Não é igual os dois, né? Mas, ó, esse aqui, acho que tem um desenho mais assim, igual, né, Gustavo? Uhum. Então, tá aí, galera. Vamos dar uma olhada aí. Bora equipar com vós aí, com dois sapatos novos, né, Gustavo? Vamos que vamos, pessoal. Aí, pessoal, então lá vem ela, hein? Ó, já tão colocando a branca de neve aqui pra dentro, então... Dá pra trocar os sapatinhos, hein? Uhum. Nossa. Vamos lá. Já escolhemos os pneus ali, combinamos pra balancear também, né, Gustavo? Balancear, alinhar. Então, vai fazer aquela check-up, assim, completo, né, Gustavo? Aí, ó. Ó, vamos lá. Bora colocar a branca de neve no elevador aqui, ó. E é só alegria, hein? Vamos lá. Acompanha aí, então, a troca de pneus da branca de neve, hein? Aí, galera. Então tá erguendo a branca de neve aí, ó. A branca de neve vai ficar na vortura, hein? Aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos lá, então, acompanhar aí, ó. Tudo moiado, ó. Nossa. Ficou chique esses adesivão, né? Ficou muito legal. Nossa. Vamos lá, né, Gustavo? É a Kombi exclusiva, né, gente? É, então, ó. Esportivo, assim, ó. Ah, gente, tem outra bombosa ali, se mostrou o pessoal. Ah, é mesmo? Não tinha visto, não, Gustavo. Ó. Ah, é a Kombi da prefeitura aqui, né, ó. O pessoal usa as bombosas aí, olha. Vinha pucarana aí, ó. Aí sim. Vamos ver se é o mesmo modelo que a nossa, a frente aqui, ó. Vamos ver. Ó, a bombosa. Tá, né? Não tá, já. Ah, não, essa não é. É o motor ar-cooled ainda, né, galera? Motor ar, porque não tem o radiador aqui na frente, não. Tá aí a Kombi, ó. Ó, tem uma alavanca de engate rápido também, ó. Isso aí, as Kombi tão na área, né, galera? Então, vamos que vamos. Vamos lá ver ali, ó, como é que tá a nossa branca de neve. Falando pra vocês, hein. Já tá tirando, entendeu? Tá tirando, ó. Olha lá. Ah, vai tirar os da frente, porque vai balancear também, né, Gustavo? E, ó. O meio da frente. Vamos ver como é que tá aí por baixo. Então, pessoal, enquanto ele tá tirando ali os pneus, ó. O rapaz que já tá balanceando a roda da frente ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó lá, ó. Já vai balancear pra deixar tudo daquele jeito, ó. Vamos lá. Ó, pessoal. Esse pneu aqui tá deslocado, pessoal, ó. É, aqui, bem assim, aqui tem mais 15, ó. Uhum. Olha lá. Caralho também. Aqui, o lado de cá deu 145, o lado de lá deu 15, ó. Parece que ele tá um pouco mais alto aqui, ó. Essa borda aqui. Então, a gente vai ver ali, né? Olha aqui, ó. Os pneus traseiros já tá desmontando aí da roda pra colocar os dois pneuzinhos novos, né, ó. E, ó, já que vai mexendo da frente, a gente vai ver. Talvez já coloquei os quatro novos, né, galera? Vamos lá, vamos ver o Gustavo ali, o que ele tá, mas daí se tá deslocado, ele até perguntou se não tá meio tremendo a frente, o Gustavo falou que não reparou, parece que não tá. Mas, é isso aí. Esse aí, será que tá bom? O quê? Faz sete anos que tá na cómbico? É, eu dezessete, mas vai saber quando foram ressolados, né, um ano, dois anos depois. Ah, é que eles é ressolado, assim, mas será? Ah, é, recaustado, claro. Vamos ver lá o que que nós fazemos. Quatro pneus ao novo, né, gente? É, verdade, aqui, né, vai precisar mexer aqui. Vamos ver, galera, vamos negociar aí, vamos ver. Aí, pessoal, então, decidimos, vamos colocar os quatro pneus ao novo, hein, ó, a Branca de Neve veio aqui só pra trocar dois sapatos, aí vai sair como? Quatro sapatos renovados, hein? Aí, ó, ela tá aí, ó, já tirou todos os pneus, então, né, que tá ali mexendo, né? Aí, eles foram buscar no estoque os quatro pneus, ó, mas tá aí, ó, como é que tá aí por baixo, ó, tudo, ó, pra você ver, ó, tudo, tudo originalzinho, né, galera? Vocês viram com voz é zero, hein? Tá aí, é bom que já ficam os quatro pneus novos, tudo certinho, ó. E a viagem de segurança, né, galera? Olha eu caindo aqui, ó. Aí, ó. Então, vamos lá, galera. Bora colocar quatro pneus ao novo, hein, ah, ah, bonita. Vai ganhar quatro sapatos novos, hein? Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos seguir, já que tá na chuva, vamos se moiar, né, então. Bora colocar quatro pneus ao novo, hein? Acompanha aí. Aí, pessoal, então, ó, tá aí os dois pneuzão novo, né? Ele foi buscar mais dois lá, então, ó, mas, então, já vai montando aí, ó, vai ficar quatro pneuzadas novas aí, ó, ó, pra vocês verem como é que é parecido com o antigo, né? Esse é o antigo que tá deslocado, ó, pra vocês verem o desenho, é parecido, ó. É isso aí, ó. Aí dá pra rodar bastante, hein, galera? Nossa. É isso aí, então, pessoal. Tá aí os pneuzão, ó. A medida aí, ó. Cadê a medida dele? Acho que é aqui, né, ó. Aí, ó. Tudo certinho, pronto pra rodar. Então, bora montar aí e instalar na Comboz, hein, galera? Acompanha aí. Pessoal, então, enquanto os pneus da Combo estavam sendo trocados, a gente já foi dar uma olhada nos pneus pro Chevette, como vocês viram aí, a gente pegou as rodas dele e tava precisando de pneus novos, né? Então, a gente foi lá dar uma olhada e tava com preço bom e decidimos, então, já equipar aquelas rodas com os pneus novos, hein? Então, bora lá, hein, galera? Vai ficar chique, hein? Aí, pessoal. Então, ó. O Gustavo tá tirando as rodas aí do Chevette, ó, pra equipar nos pneuzão. Aí, ó, pra vocês verem. Vai ficar top, hein? Ali, ó, os pneus. O Alexandre tá aí, ó. Bora que pau chevetão, né, Alexandre? Aí, ó. Tá chique agora, hein? É isso aí, pessoal. A gente sempre aqui fazendo, assim, comprando pneu aqui, ó, na Gonçalves, pneus, porque ele sempre dá um desconto pra nós aí, ó. Faz aquele precinho, né, Alexandre? Aí, ó. Sempre junto nossos projetos aí, ó. Então, tamo tirando aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar, hein, ó. Vai ficar top, hein? Então, acompanha o vídeo. Aí, pessoal, então, tá aqui, ó, as rodas do Chevette, ó, cinco, né, ó, com o pneu. E só não vai dar pra fazer o balanceamento aqui, ó, porque o centro da roda é fechado, mas é preciso de uma outra máquina. Então, é isso aí. Ó, galera, já montou o primeiro pneu, ó, do Chevette, ó. Nossa, mas vai ficar legal demais, né, ele, hein, vai ficar daquele jeito, hein, ó, desenho legal também do pneu, aí, ó. Então, vai terminar de montar ali os outros, eu já mostro pra vocês, hein, top demais, ó. Aí, pra vocês verem, ó. Ficou chique, zerado, hein. Aí sim, né, pai, ó. Aí, galera, agora, ó, o pessoal fica até, ó, dando um talento aqui, ó, nas campanas com spray preto, ó. Aí sim, vai ficar tudo no talento, na combose, hein. Aí, pessoal, então, ó, os pneuzão do Chevette, tá tudo aí, ó. Nossa. Aí, ó, carregando na combi de novo, ó, os pneuzão, as rodas com os pneus agora, ó. Aí sim, hein, galera. Aí, galera, então, como num passe de mágicas, a combi já tá com os pneus novos, hein. Nossa, e tá partindo pro alinhamento, ó. É isso aí. Agora sim, hein. Ó lá, pessoal. Ó. Nossa. O pneuzão do Chevette de novo, ó. Tranca de neve tá ficando. Chique, hein. Então, vai, ó, subindo a rampa aqui já, ó. Ô, louco. Aí sim, ó. Já sobe a plataforma aqui. E ó como é que ficou os pneuzão novos, gente. Ó pra vocês verem. Ô, louco. Agora sim, hein. Tudo zerado, ó. Tudo balanceado já. E agora vai fazer um alinhamento 3D, né, Gustavo? É, né, Júlio. Não é viu que o pneu da frente estava meia boca? Não, vamos jogar os quatro novos aí, né, Júlio? É isso aí, já faz completo, né, Júlio? Segurança em primeiro lugar, né, Júlio? É verdade, galera. Então, já vai colocar os aparelhos aí, alinhar. E só alegria, hein. Vamos lá. Isso aí, ó, por laser lá, faz aquele talento, hein. Então, vamos que vamos. Aí, pessoal, com bosa alinhada, ó, padrão. Então, já tá tirando ela da máquina ali, ó. E pronto, com bosa renovada, hein. Aê, ó. Ah, branca de neve. É isso aí, pessoal. Agora sim, né, ó. Tô falando. Aí, galera, então, ó, saímos de lá. Agora que até anoiteceu e tá uma chuva aqui, gente. Com bosa que os pneuzão novos. Amanhã lá em casa eu mostro melhor pra vocês. Ó, ali já tem uma parati, ó. O menino já tá lá empurrando ela. E é isso aí, pessoal. Amanhã lá em casa eu mostro melhor pra vocês os pneus, né. Que vai estar de dia e tudo, né, ó. Mas tá aí a combosa natividade, hein. Vamos que vamos, hein. Ha, ha, branca de neve. É isso aí, hein. Pra onde será que nós vamos viajar, hein. Vamos que vamos. Aí, pessoal. Então, já estamos aqui em casa com a combosa branca de neve. Tudo certo, ó. E tá aí, ó. O Monza também já tá aqui, né, pessoal. Vocês acompanharam aí, ó. Tá aqui, ó. Ficou colorida essa garagem, hein. Que legal, gente. E tá aí, então, a branca de neve com seus sapatos novos. Aí sim, hein. Tudo zerado agora, né. E nesse vídeo, vocês acompanharam aí, ó. Nós esperava trocar só dois pneus. Acabamos comprando oito pneus, hein, galera. Muitos pneus nesse vídeo, hein. Então, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom que agora tá tudo calçado, né, galera. Aí sim, hein. Então, ó. Tá aí, né. Só tá toda sujinha, ó. Nós temos que lavar ela agora, né, pessoal. Mas é isso aí. Vamos que vamos, né. Então, pessoal. É isso aí. Acompanha nossas redes sociais aí pra ficar por dentro aí. Que a gente posta em tempo real pra vocês. É o nosso Instagram. E também a nossa página do Facebook. Onde eu também tô sempre postando vídeos. E já lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal. A MTX com o aplicativo de consulta veicular. Gente, top demais, ó. Consultar a placa do veículo. Saber as informações. Recomendo pra vocês a MTX, hein. E também lembrando da X11 Auto. Adesivos automotivos. Pra você customizar seu carro. Colocar umas faixas laterais. Igual nós colocamos na branca de neve aqui, hein. Ó, que chique, hein. Não, dá um estilo no carro, hein, galera. Então, ó. X11 Auto. Tá o link aí na descrição pra vocês. Tem pra vários carros adesivos. Então, já entra lá pra conferir, hein, galera. Então, pessoal. Eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui. Vou mandar alguns salves pra vocês logo em seguida. Então, valeu. É nóis e fui. E aí, galera. Então, bora pros salves do vídeo de hoje. Já quero começar aqui, ó. Mandando um salve pro Francisco Gamboa, do Pico do Jaraguá, em São Paulo, hein. Um abraço aí, Francisco. Tudo de bom pra você. Obrigado por acompanhar nosso canal sempre, hein. Tamo junto. Um salve também pro Jonathan, que tá acompanhando a gente lá da Zona Leste de São Paulo, hein. Um abraço aí, Jonathan. Obrigado por acompanhar nosso canal. Tamo junto, hein. Um salve também pro Fabiano e pros sobrinhos dele, que é o João Antônio e o Davi. Eles tão acompanhando a gente diretamente de Promissão, em São Paulo, hein. Um abração pra vocês. Muito obrigado por assistir a gente, hein. Valeu. Um salve também pro meu amiguinho Adriano Rangel, que tá assistindo a gente lá de União, lá no Piauí. Um abraço aí, Adriano. Valeu, hein. E pra finalizar, um salve aqui pro Paulo, que tá sempre assistindo a gente lá de Rio das Pedras, hein. Valeu, Paulo. Tudo de bom pra você. Um abraço, hein. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, hein, pessoal. Então, valeu. É nóis e fui!